E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal, hoje aqui galera com o Eurotrux Simulator 2, com esse truquinho aqui muito bacana mesmo, 124 aqui, olha só, quando eu sobo ali o suspensor, o peso é tanto que a frente aqui levanta, olha só, que loucura, muito bacana mesmo, não sei bem se o nome dele é Romeu Julieta, pois se fosse Romeu Julieta brasileira, era pra ter outro eixo ali atrás, pra fazer ali o direcional, olha só, o suspensor ali levantado, muito bacana, eu não sei se o nome dele mesmo é Thunder, como eles chamam ali na Europa, eu não sei se ele enquadra aí no meu Julieta brasileiro, mas é isso aí, estou aqui na DLC Escandinávia, carregando aqui troncos, 16 toneladas, vou sair aqui dessa empresa, que é a Madeireira, pegar a balsa aqui na frente, seguir pra essa outra cidade, beleza? Estou usando aqui a transferência de caixa e a redução ali do câmbio, da manopla nova que eu estou usando, de 112, então vai ser bem legal de jogar, hein? Então é isso aí, bora lá descarregar, uma pena aí não ter um ronco mais forte, pra dar mais emoção aí na rodagem, mas está valendo aí. Carretinha lá atrás, olha só que louco, muito bacana mesmo. Entrar aqui pra esquerda. Carretinha lá atrás, olha só que louco, muito bacana mesmo, 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 muito bacana mesmo Fazendo ali a Scania pisca-farol Olha só que louco ali no GPS Fazer uma curva aqui sinistra Achei ele bem bacaninha com essas calotas aí, quatro pontas É um mod bem legal de estar jogando aí, com a pena também ser um pouco pesado Se o PC for um pouco fraquinho, com certeza vai dar um lagzinho aí Aqui é porque eu jogo gravando Então exige mais do computador Por isso que tem hora que o FPS abaixa um pouco E aí Amém. Amém. Tá dando aí pra ir dar uma embalada. E ver se a viagem aí rende, hein. Esse cairninho aqui é pressão, cara. Amém. Eita, olha só que GPS troll, cara. Entrei aqui à toa, hein. Só pra perder o embalo ali mesmo. Vou postar um peg aí com a van. Agora sim tá certo, hein. Vou dar uma fechadinha ali no carango. Eu odeio essas rotatórias, hein. Olha só, o FPS aqui baixou bastante. Deu uma pesadinha. Chegamos aqui na balsa. Balsa sofisticada, né. Um negócio do Brasil. Aquele pedaço de madeira. Prontinho. Chegamos do outro lado de noite. Seguir rodagem aqui. E ver se terminamos aí a viagem. Matebook ali só ligadinho. Olha só. Aqui tá ligado. Aqui tá ligado. Aqui tá ligado até a próxima. Ai udah. Agora sim. Aqui tá ligado. Aqui tá ligado. Tem uma empresa aqui também, caso quiser carregar Bem bacana Agora está praticamente perto galera Só 90 km, uma hora e pouco Não demora, chegamos lá Tchau 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 Já ir reduzindo aqui aos poucos, pois freio aqui não é muito bom Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.